Fala gurizada, a pedido eu vou fazer um vídeo mostrando como eu uso as texturas do GTA 4 para texturizar, no caso, a roda ou uma roda, duas, independente do que for. Deixa eu abrir aqui um projeto. Beleza, abriu aqui. Deixa eu vir aqui, tirar só a roda. Beleza. Aqui está a roda. Deixa eu pegar outra imagem aqui. Então, essas texturas aqui que estão nessa roda, no caso, nenhuma delas faz parte da biblioteca de texturas do próprio jogo. Eu não usei nenhuma daquelas, eu converti as imagens que tinha da própria, no caso, da própria roda que tinha, certo? Bom, mas enfim, todo mundo já sabe isso. O que eu quero mostrar é o seguinte, como fazer ela sem que ela fique, como é que eu vou dizer, sem que toda ela reflita, no caso. Sem que o pneu aqui não fique refletindo, né? Porque o pneu é borracha e ele não reflete. O que tem que refletir é essa parte aqui, ó. Essa parte, isso, ó. O aro dentro, isso sim, isso pode ser cromado, metálico, enfim, qualquer coisa. Mas aqui no pneu tem que ser opaco, entendeu? A diferença é, dá para te usar as texturas da roda própria do veículo, tem que converter elas. Aí tu vem aqui na textura, vem em Tire, Vehicle Generic Tire All Black Tire, enfim, isso aí. Cria uma nova, faz ali, sei lá, pneu Tire, que é a característica. E aqui é o detalhe, ó, nesse ponto aqui. Se você adicionar as três texturas, faz ali o que tu quer, enfim. E para a roda ficar refletiva, metálica, cromada, deixa esse spec aqui no final. Para a roda não ficar metálica, ela ficar opaca, digamos assim, tu vem aqui e tu coloca o mesmo que o primeiro. Ou seja, tu coloca o Tire All Black, não é normal. Este aqui. Vehicle Generic Tire All Black .dds Esse aí. Mas vai lá, aplica e etc. Fazendo isso, a roda não, no caso, a parte que tu vai aplicar isso, a roda não vai ficar refletindo a luz do sol ou enfim. Isso eu faço para os pneus, daí o pneu fica opaco, fica fosco aqui. E aqui dentro fica normal, fica cromada, enfim, a metálica da própria roda. Eu não sei se era exatamente isso que tu queria, mas enfim, é isso aí. O geral é esse. Dentro, aqui, fica metálico, fica o reflexo. Aí tu usa, aqui, tu usa as três texturas normais. A colorida, a primeira, a segunda, que é o Dirt, no caso, que seria a sujeira. A terceira, normal, aquela roxa, rosa lá, que tem os Bump, enfim. E a quarta, tu usa Spec, normal. Para não deixar metálico a parte ali, refletiva, tu muda apenas a última. Ao invés de Spec, tu coloca aquela que é colorida só. E testa isso no jogo. A princípio, esse é o detalhe. Espero que eu tenha explicado mais ou menos, decente, sei lá. Qualquer coisa me chama lá pra gente conversar. Até mais.